Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, e hoje é mais um vídeo de do lixo ao luxo. E no vídeo de hoje nós vamos aqui começar... Eu vou botar a Júlia pra ir na academia, eu acho que seria legal ela ir na academia, pra ela começar aqui a ver. Eu vou fazer algumas coisas que vocês me disseram em relação à pintura, pra gente ver se dá certo. E é isso, por enquanto. Eu acho que é isso que a gente vai fazer no episódio de hoje, e mais coisas também que couberem aqui. Mas antes eu queria dar um recadinho. Ontem, amores, eu não sei o que aconteceu com a minha internet. Eu espero que vá o vídeo hoje, porque o The Sims não é online, né? Então, 100% online. Então ele carrega mesmo se a internet tá boa. Mas eu tô gravando aqui, eu vou colocar. O Brandon ontem à noite ajeitou pra mim. Diz ele que ajeitou, foi alguma coisa no modem, sei lá, no router. Sei lá, no roteador, sei lá o que foi. Mas ele ajeitou, e deveria estar funcionando a internet. E ontem a internet não estava. Eu só conseguia fazer algumas coisas, mais no celular. E não ia, não sei. O amor de Deus não carregava, não sei o que foi. Não sei. Mas por isso que ficamos sem vídeo, tá bom? E quem assiste o Diário de Gravidez também, provavelmente eu vou colocar o meu Diário de Gravidez amanhã. Porque eu tenho um compromisso hoje. Então eu tô gravando esse vídeo, vou sair, vou tomar banho rapidinho. Vou começar a me arrumar pra gente ir. Pra gente ir. Pra eu ir. E vocês vão estar assistindo aqui. Quem quiser ir comigo, vem comigo também. Vamos lá, vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, vocês falaram que quando eu faço pintura a partir de referência, ela, a partir de referência, dá mais dinheiro. Então vamos ver. Sem se molhar, isso que custa o quadro. Vamos fazer um grande e vamos ver quanto vai dar. E eu quero muito saber essa moita aqui. Eu quero saber como é que é. Ó, pintura a partir de referência. Vamos pegar uma... Olha essa tela aqui que bonita. Seria legal. Seria bonita. Bonita assim esse quadro, não tá? Uma coisa meio abstrata assim. Vamos fazer essa daqui. Ó. Pronto. Pintura a partir de referência. Eu acho bonita. E eu acho que dá pra gente colocar as decorações dentro da casa dela. Sei lá. Não sei. Vamos ver quanto é que custa, né? Porque se custar muito... Não. Ó, vamos ver. Bahia? Josep? Ó, vamos ver. Deixa carregando, Júlia. Carregando. E, ah, e outra coisa, amores. Eu sei, a gente chegou a 200 mil inscritos, mas essa semana não foi uma semana muito boa pra mim. Foi bem turbulenta. Turbulenta? Será que é a palavra certa? Então, assim que eu arrumar, se eu arrumar a casa amanhã, eu gravo e semana que vem eu coloco, tá? Assim que eu arrumar a casa, porque a casa tá uma zona, assim que eu arrumar mesmo, eu prometo que eu gravo. Porque tem que ser assim que eu arrumar, porque senão fica bagunça. Assim que eu arrumar a casa, provavelmente amanhã eu vou pedir pro Breno me ajudar e a gente vai arrumar. E aí eu gravo e falo pra vocês, tá bom? Então, olha, realmente, 1.237. Eu vou fazer uma cópia e eu vou vender essa daqui. Eu vou vender, vender, vender pra colecionador. Vou fazer outra pintura a partir de referência, pra ver se foi só essa primeira sorte que a gente deu. Pintura grande a partir de referência. Ó, guardei uma coisa no meu. Vamos fazer dessa mesma área, porque eu já tenho... Aí eu não vou querer comprar de novo. Porque se eu tirar muita foto bonita, eu vou querer comprar. Mas o que eu tava falando? Eu tava falando do tour, né? Vocês entenderam. Assim que eu arrumar a casa, eu vou gravar. Vou até carregar minha câmera hoje, porque eu acho que eu vou convencer o Breno a me ajudar a arrumar a casa amanhã. Fazer uma boa faxina. E aí eu mostro pra vocês, tá? Antes de começar a ajeitar as coisas do quarto do bebê e tudo. Porque ainda vai demorar um pouquinho pra ajeitar as coisas do quarto do bebê. Então é bom que já dá pra mostrar. Então talvez semana que vem. Quanto que é meu aniversário? Talvez eu espero até colocar no dia do meu aniversário. Não sei. O que vocês acham? Vamos ver. Pode ser. Ó, 1.300. Realmente vender pra colecionador. Muito bom! Vocês são ótimos. Vou fazer mais uma e só. Só mais umazinha. Olha quanto dinheiro a gente vai conseguir. Vocês são maravilhosos, sabem tudo. Ó, olha só aqui. Tá meio apagada, né? Eu queria... Não dá pra deixar mais escurinho? Poxa, eu queria... Eu queria fazer o sol. Ó, o quadro. Eu vou... Pintar essa daqui. Vou fazer mais uma coisa meio abstrata também. Não abstrata, mas vocês entenderam, né? Uma pintura assim muito... Eu não sei como é que é o nome. Eu não sei. Eu pinto em quadro de vez em quando. Bem raramente. Mas a última vez que eu pintei aconteceu uma coisa assim. Foi há muitos anos. A última vez que eu tava pintando. Olha que bobeira. Mas é verdade. Cortaram um monte de gente do trabalho do Brandon. E ele foi cortado junto. Já tem uns três anos. Então eu tenho medo de pintar. Nunca mais eu pintei. Nunca mais eu pintei em tela. Mas depois... Dois anos eu acho que tem. Mas aí eu guardo aqui. Sei lá. Quando a gente vai de férias. Pode ser que eu faça isso. Mas sério. Cortaram tipo 300 pessoas. Mas Deus é grande. Que se eu pintar não vai acontecer isso de novo, né? Mas sei lá. Era outro emprego, tá? Ai, ai, meu Deus. Só eu, né? Só eu, né, amores? É assim. Se eu tô pintando e aí, sei lá. Mas ele fica doente. Acontece alguma coisa. A pessoa fica com medo de pintar pra sempre. Ai, ai. Olha, 1178. Tá. Tá bom. Tá bom. Ganhamos um dinheirinho. Ganhamos um dinheirinho. E vamos para a academia, Júlia. Agora que tá de noite. Ó, viajar. Deixa eu botar lá pra viajar. Ó, viajar. Vamos pra academia. Viajar sozinha. Não, vamos sozinha mesmo. E a gente vai para a academia. Né? Vamos sozinha pra academia. Deixa eu ver. Onde é que tem a academia? Banho do Riacho Piscina. Academia. Academia do Porto. É a única. É a única da cidade? Olha que lugar é esse aqui, hein? Ruínas Antigas. Olha que legal. A gente já foi aqui? Ou é... Ah, não. É aqui que a gente mora. Bem pertinho das ruínas, hein? Aqui que é a mansão. Eu achei que era aqui a mansão. A burra. Tá. Vamos logo pra academia. Olha. Os penhascos da ilha. A gente tem que visitar mais coisas, hein? A gente tem que sair. Olha, tem uma casa aqui. Dá pra gente visitar. Morreu, amiga. Que pena. Acho que ela morreu, não é isso? Significa? Vamos confirmar aqui. Vamos pra academia dela. Academia da Julinha. Tá, 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 tá. E... Vamos lá. Vamos lá. E se esse vídeo sair um pouquinho atrasado, é porque eu tô gravando ele meio de e-mail pra vocês, né? No horário de vocês. Nove e meia daqui. Então, eu vou editar rapidamente e colocar. Então, bora lá. Chegamos na academia. A academia tá aberta, né? Que horas são? Ah, seis horas da tarde. Ainda tá cedo. Quem é que está aqui? Ah, aquele nosso amiguinho. Olha. Ó, vamos lá. Vamos começar a fazer... Aqui, vou começar a fazer esteira. Correr. Correr não sei o que lá, não sei o que lá. Ó, vamos lá. Vamos pra academia. Olha! Tem um andar inferior. Olha, tem banheiro. Tem piscina. Ó, ela tá vindo aqui trocar de roupa, né? Eu acho. Ou tem que descer aqui e subir lá? Eu acho que tem que descer aqui e subir lá. É, tem que descer. Nossa, que trabalho. Já começa fazendo exercício, pessoal. Já começa. E aí, aqui do lado de fora não tem nada, né? Tem só... Olha que lindo! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É essa fontinha que tem aqui na praça. Que péssima. Olha, tem cavalete de pintura. Cadê a Júlia? Júlia. Dá pra gente ir ali, né? Fazer... Ó. Ó ela aqui. Ó ela aqui com a roupinha nova, o cabelinho novo. O novo dela. Acho que já era esse, né? O cabelinho. Oi, amigo! Tudo bom? Como é que você tá? Só os homens malhando aqui agora, hein? Ó, alegrar o dia. Vamos conversar. Ô, não caia! Treinador da academia, Leonardo. Me ajuda. Pedi pra mentorar. Pedi pra Leonardo mentorar. Leonardo, me ajuda, Léo. Ó, até as meninas estão chegando na academia. Olha o corpite dessa. Ela tá bem. Isso aí! Isso aí! Vai! Vai! Olha só! Ó, ele é sério Eu tô só olhando aqui E tô vendo o pessoal da academia Vamos se apresentar Apresentação amigável Vamos conhecer Ah, eu conheço ele Vamos lá, e esse e você? Não, não sai não, não sai não Também não sai não, vai ficando aqui E você, fala com ela, que ela também tá igual a nós Tá igualzinha, gente Vai, Júlia Você consegue Devia ter uma quantidade de peso, né Fala a verdade, amores Quem concorda comigo, dá um joinha no vídeo aqui O The Sims devia ter peso Então, é... Não vamos ser gordofóbicos, tá? Porque senão vocês vão ter fobia de mim também Mas, é... Eu acho que devia ter, tipo... Não sei se tem Acho que não, né Ah, a Júlia pesa 60 quilos A Júlia diminuiu, perdeu 1 quilo Sabe? Pelo menos fala quanto ela perdeu Né? Porque, poxa, seria legal E o que que é isso? Isso é o quadro? Qualidade de bom Acho que é o quadro Ó, e ela tá... Ela tá verdinha até Não sei por que que tá verdinha Ah, porque ela tá animada, será? Não sei Parece que tá a necessidade dela cheia E o clube aqui Esse nosso amiguinho é do clube? Aquele ali? Ó E parece que tá todo mundo meio... Ele morreu? Olha que estranho! Ó, bugou, hein? Ó, voltou Voltou Tava bugado Vocês viram isso? Exercício animado Bora lá Olha lá Vai lá, Júlia Júlia, parou? Parou de emagrecer? Exercitar Testar os limites Mais uma vez A gente tem que marcar Quanto tempo ela vai ficar Ela chegou a... Ó, assim que ela acabar Esse daqui a gente vai pra casa Vai pra casa não Vai tomar banho primeiro Né? Sergê? E tá bonitinha Ih, tem outro andar Vamos ver o que que tem aqui Ah, mais este... Olha que bonito Aqui dá pra... Olha Aqui dá pra ver Que lindo esse daqui Olha os carros ali Adorei Da próxima vez a gente vai fazer Exercício aqui em cima, hein? Vamos fazer exercício aqui em cima Agora eu vou deixar ela terminar Quando ela terminar Ela vai tomar banho Qual o lado dos meninos? Essa daqui tem que ser O lado das meninas, né? Então ela vai tomar um banho Ó, elas cantando Tomaram uma ducha aqui E daí ela vai trocar de roupa Vestir a roupa casual E aí a gente vai pra casa Tá? As meninas estão aqui Também as meninas Estão indo pra onde? De toalha Ó Onde é que as meninas... Ó, o pessoal andando de toalha Na academia Amores Peladonas Olha isso O que elas estão indo fazer lá em cima? Ah, deve ser pra comer, né? Não sei Vocês viram isso, né? Vocês viram Troca de roupa, mulher Ó, vamos lá Tomar banho de lua Eu tô cantando hoje no vídeo Não sei por quê Vamos, Júlia Vamos 11 horas da noite Ela tá aqui ficando limpinha Daí ela vai usar o banheiro Bonitinha também E a gente vai pra casa Ó Vamos pra casa Foi um bom dia de academia Ela passou um tempão A gente provavelmente Não vai vir todo dia pra academia não Porque senão demora muito Mas dia sim, dia não E ela pode comer umas saladinhas Enquanto ela tiver de dieta Nessa semana Eu acho que eu vou fazer isso Deixa ela ir pra casa Vamos chegar em casa Ela vai comer a saladinha dela Pós treino Tá? E aí a gente vai Ela vai dormir Calma Calma, calma, calma Não sei porquê Estou cantando ainda Que saco Abre Não tem nada Então tá Vamos fazer uma Comer jantar Salada Quero salada Saladinha leve Algo que não vai fazer Não vai pesar, né? Pra ela E aí a gente dorme Olha que bonito que tá O quintal dela Olha como tá iluminado Eu iluminei bem, né? Não fala a verdade Eu fiz um bom trabalho de iluminação E olha que lindas flores E eu botei essa amarelinha aqui Pra combinar com isso Olha Ficou bonita Eu acho Ó Pronto Deixa ela comer Olha a casinha dela Olha Olha que lindo Olha essa vista Ah, eu acho que eu vou fazer Essa capa do vídeo Tirando esse prato sujo aqui Mas olha essa vista Que linda Tá linda Tá linda, linda Tá linda Não é? Acho que é a Kéfra Que fala isso Não sei Mas olha Tá lindo mesmo Olha Ai, que coisa linda Aqui não dá Aqui dá Olha Tá perfeita Hum Ah Ó E aí a gente vai dormir Limpa isso daqui Julia, porquinha Limpa Não vai sair sem limpar Ó Limpa bonitinho Bota na lava-louça Ah, não Já Ela ligou a lava-louça Pra um prato Ela tá achando que tá rico Porque é do lixo ao luxo Minha querida Você tá achando o que? Opa, desce Sobe Aqui Pronto O alarme tá tocando Mas deixa ela dormir E Tivemos um dia produtivo Pintamos três quadros ótimos Vocês me Realmente A partir de referência Dá super certo E no próximo episódio Provavelmente Eu vou colocar O computador dela Um computador pra ela aqui A gente já tem dinheiro suficiente O que vocês acham? Coloca um computador Eu não vou colocar agora Senão o vídeo vai atrasar muito Mas eu vou colocar um computador Pra ela aqui E é isso, amores Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Dá um joinha pra mim Não deixe de comentar Avaliar e por favor Se inscrever Não se esqueçam que eu amo muito Muito, 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 muito Cada um de vocês Muito obrigada por tudo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau